O advogado Marcos Vinícius Boves é acusado de obter vantagem de clientes ao cobrar valores acima dos honorários previstos com justificativa de que o dinheiro seria utilizado para pagar propina a policiais e delegados em Sinop. Marcos responde a um processo e está sendo alvo de protestos por parte dos policiais que estão revoltados com o caso. Nas redes sociais, o advogado ostenta uma vida de luxo e, em entrevista, o advogado Marcos disse que nunca houve nenhuma apropriação indevida de dinheiro dos seus clientes e que, inclusive, já obteve uma decisão favorável na esfera cível em um processo com a mesma acusação. A ação corre desde 2018, quando Marcos Vinícius foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, MPE, por supostamente ter se aproveitado da condição dos clientes por pelo menos três vezes. Em um dos casos, o Ministério Público Estadual relata que o advogado cobrou R$ 3 mil para liberar um cliente preso por conduzir veículo embriagado, porém, a vítima alegou não ter o dinheiro, mas ofereceu uma moto avaliada na época em R$ 20 mil. Segundo o MP, quando os clientes se recusavam a pagar valores destinados como gorjetas para dar aos policiais que estariam de plantão para fazerem vistas grossas, ele ligava para familiares. No dia 25 de novembro, o juiz Mário Augusto Machado rejeitou um recurso impetrado por Marcos Vinícius e marcou uma audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de fevereiro de 2022.